Olá, o ministro Gurgel de Faria não vai analisar o pedido de entidades estudantis para adiar a realização do Enem. O exame foi marcado para 1º e 8 de novembro deste ano, com inscrições entre 11 e 22 de maio. As entidades dizem que, como as aulas foram suspensas por conta da pandemia do coronavírus, não adiar o Enem pode gerar prejuízo para milhares de alunos. Para o relator, não foi juntado ao mandado de segurança nenhum ato praticado pelo ministro da Educação, o que inviabiliza a análise do pedido. Já a quinta turma rejeitou o habeas corpus do ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Domingos Lamolha de Sales Dias, para que o processo no qual responde por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção ativa, fosse encaminhado para a justiça eleitoral. Lamolha é investigado na Operação Caixa de Pandora. Para os ministros, como a apuração criminal ainda está em curso na Justiça Comum e não há decisão sobre eventual conexão dos crimes com a esfera eleitoral, seria prematuro que o STJ analisasse o caso neste momento. O ministro Herman Benjamin suspendeu sete ações civis públicas, ajuizadas em todo o país contra operadoras de telefonia. As ações pediam que, durante a pandemia da covid-19, os serviços de telecomunicações prestados pelas companhias não sejam interrompidos, mesmo em caso de falta de pagamento. A suspensão vale até que a primeira sessão do STJ julgue o mérito de um conflito de competência sobre o caso. Até lá, o ministro designou a 12ª Vara Federal de São Paulo para decidir sobre eventuais medidas urgentes. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!